A gente tem que lembrar que essa questão vai representar 25% do nosso score, enquanto as questões integradas vão representar 75% do seu score na sessão do speaking. Então, para quem precisa tirar um score alto, é muito importante dominar as questões integradas, porque é elas que vão garantir, de fato, um bom score nessa sessão. E o que a gente precisa entender sobre as questões integradas? A gente tem que entender que as questões integradas são fortemente baseadas em áudio. Embora nas questões 2 e 3 apareçam pequenos textos, um parágrafo para você ler, o conteúdo da sua resposta é 95% baseado no áudio que você vai ouvir. Uma vez que a gente entende isso, que a gente depende muito do áudio, a gente tem que entender que o critério de avaliação para as questões 2, 3 e 4, que são as questões integradas, vai ter como foco principal a repetição do conteúdo que foi entregue no áudio. Você não precisa dar a sua opinião, você não precisa chegar à conclusão nenhuma, você não precisa entender nada que ficou implícito, você precisa repetir. Ah, eu preciso parafrasear o que foi dito, eu tenho que usar as minhas palavras, eu tenho que usar ideias sinônimas. Repetir. Quando eu falo repetir o que foi dito, gente, é repetir palavra por palavra. É basicamente isso, quanto mais preciso você é na sua repetição, maior é o seu score. E aí, isso quebra muito essa questão do Ah, mas eu não tenho o hábito de falar em inglês, Ah, e aí eu vou ter que fazer a sessão do speaking, mas, peraí, a gente está falando que 75% da sua sessão do speaking, você vai ter que repetir o que foi dito. Então, na verdade, a habilidade mais importante para essa sessão não é você ser super eloquente em inglês, não é você ser super fluente, né, e falar assim, super articulado. É você fazer boas anotações durante o lounge. Essa é a chave para você tirar um bom score nessa sessão. Ah, Fernanda, mas a questão 1, gente, a questão 1, são só 45 segundos. Se você escolher um lado e apresentar duas razões, a chance de você tirar um score baixo nessa questão é muito pequena. Mas nas questões, porque é uma produção de conteúdo próprio, qualquer coisa que você fale, desde que você responda aquela questão, vai atender a questão. E aí, claro, você está claro, a sua resposta bem organizada e tudo, tudo isso vai aumentando o seu score nessa questão. Mas quando a gente está falando das questões 2, 3 e 4, que você tem que repetir o que foi dito, você não tem como preencher conteúdo com conteúdo próprio, né? Não tem como preencher seu tempo de fala com conteúdo próprio. Não tem. Se você fizer, você não ganha pontuação. Então, a gente tem que entender que você precisa repetir. Ah, eu preciso tirar um bom score na sessão do speaking. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Ouvir áudios em inglês todos os dias. Todos os dias. Treinar a fazer anotações durante os áudios todos os dias. Por quê? Quando chegar nessas questões 2, 3 e 4, o que você vai fazer é pegar o seu papel e ler aquilo que você anotou. Então, o que você vai fazer é pegar o seu papel e ler aquilo que você anotou.